Venha jogar Cateleonline. É um jogo MMORPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, novas, missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Ô Ninosaki, me passa lá então, Ninosaki. Tá, também, tá? Mas não é isso, mas não tem hunt de boa, pô. Mas não tem hunt de boa, aí que dá. Ah, mentira, morri. Acesse agora, link na descrição. Tiba Blackjack Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas tiga coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. Abertura 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 Massacre de novo, vai ser mais massa Tchau, Nathan, aqui O leite, ah O leite, tu ta gostando do leitinho gedinho? Limpa a família, manda pra ucinha Pua ucinha, deixa o . . . Na, Nathan, quer leitinho então toma Vai logo, 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 vai logo Mano, eu vou matar esse make e entrar aqui, o cara é que se foda, Patrox, só atrapa aí, tá Patrox, só atrapa, tá Patrox Beleza? Tá, beleza, pera, pera, pera Eu tô sem food aqui, começa Ah, vai se foder, velho Pode que não saiu a food, mano Porra, morre quando eu mato de food, que azar, velho É verdade Nossa, essa box aqui, velho Nossa, essa aqui Teu root já saiu faz tempo, titi, titi, titi Mano, teu root saiu faz tempo Você parece burro Senhor Jesus, 10 caras em TC, mano Caralho Que porra é essa, irmão? Tá porra Põe mais dois caras, ajuda mensal Ô, Patrox, não, na moral Pra fortalecer a volta, mano, mas que isso, velho Mano, que isso? Caralho, mano Mano, que absurdo Que sorteio, é presente, mano Na moral mesmo, tem que dizer É sério, velho Vou lançar a cebola Vou lançar a cebola Mano, vibrado Cê é louco Oh, yeah Caralho, irmão 10 caras em TC, mano Tá porra, mano Eu tava com 170 TC na volta, tá ligado, velho Eu tava precisando, velho Eu tô comendo a cebola Eu tô comendo a cebola Eu tô comendo a cebola Power of Dreamwalkers Fala dele Amarelinva Nois, família Aí, aí Fala dele Fala dele Segunda vez que eu dropo essa botinha já Fala dele Fala dele, garoto Dropei a botinha Se passar um cara correndo aqui Durando o bicharado Fudeu Me chance, filho Pecazinho Ah, morri Ai, que merda, cara Morri, mano Essa festa é proibido ficar de pau mole Começou E aí, mano Eu gosto de entrar Só tem trabalhador Tá maluco Vai direita Vai direita Vai direita Vai direita Vai direita Bora fazer o sumãozão O que é isso? Tá, ó Só o Exhore Grande Só o Exhore Grande Só o Exhore Grande 3 Tá, rapaziada Só o Exhore Grande 3 Ó, o Tita Ele, o Tita Combo Hit e o Sknete Só o Hit, só o Hit 3 Só o Hit 3 Só o Hit 3 Um, dois, três Só o Hit Só o Hit Só o Hit Só o Hit, rapaziada Tá, o Exhore Grande 3 Agora, o Exhore Grande 3 Um, dois, três Boa, boa, boa Vai esquerda, vai esquerda Pega o Dely, 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 Dely Dely, Dely, Dely Tá, mata o Sknete Eu vou tirar o seu dele Eu vou tirar Eu vou tirar o seu dele 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 Tude Chat Pega o Rael Rael, Rael Pega o Rael Não, o Rael não O Kasha Kasha, sei lá Esse cara, bate ele Lá no norte Tá no norte Tá no norte Ai, ai Tô me pegando Ah, beleza Vem na minha tela Vem na minha tela Pega a top stack pela esquerda Top stack pela esquerda Pelo norte esquerda E pelo sul esquerda Tá bom? Pelo sujeito também Vai pegar o top stack Em todas as direções Pega a top stack Em todas as direções Dá o E no 3 1, 2, 3 Dá o E Ui, tipo, vai ter uma foot Beleza, tranquilo Ó Interessão Tem que sair daqui Mata o cara do meu sul Já pode me dar sil Já, mata o cara do meu sul 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 Dá o E no 3 Vou o E no 3 de novo Ó, 1, 2, 3 Pode dar outro E Uh, tem duas E pra dar Cara, o nosso time é muito bom Ai, ai, ai Me dá sil 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 Mano, meu Deus do céu Ninguém Não Não, não, não Ninguém bateu a HN Ninguém me deu sil Diagonia na Paralyze Muito, velho Ridico, velho Rumba, lungou Like a crazy Rumba, lungou Like a crazy Rumba, lungou Like a crazy Rumba, lungou Já, jätte Be. Olha, toma, toma, toma Yeah. Aaa